Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash, sábado 20 de julho, cá estamos para mais um dia para várias oficializações, boas novelas para vos trazermos também neste sábado. Eu sou Humberto Ferreira, já sabem que vos vou fazer companhia durante vários dias, durante esta pequena pausa do Igor e para este sábado, já sabem que eu tenho lançado várias sugestões e sobre a nossa enciclopédia hoje sugiro que mal vocês entrem no 00, ali no nosso agrupamento da enciclopédia, vocês vão encontrar dois textos absolutamente fantásticos um deles é sobre a tragédia de Munique em 1958, o outro é sobre a FA Cup, a mãe de todas as competições é assim que está intitulada a Taça de Inglaterra, uma das primeiras e mais antigas competições do mundo portanto para este sábado são as duas sugestões de leitura, além das múltiplas reportagens que nós vamos fazer e estamos a fazer também e já fizemos o dossiê do Campeonato do Mundo de 1994, é fabuloso, devem-no consumires. Um abraço para todos aqueles que nos têm enviado sugestões sobre os jogadores da Distrital percebemos que vocês gostaram desta rúbrica ou então até de portugueses que estão no estrangeiro recebi uma dica fantástica de um atual treinador de uma equipa em França, Nanterre eu vi a mensagem e não me esqueci, portanto vamos preparar aí também uma coisa engraçada para ser feita com essa equipa, portanto deixem-se ficar até ao final para vos dizermos qual é que é o jogador bombástico e a transferência hoje que vos vamos surpreender lá para o fim do programa para já iniciamos mesmo com a nossa novela E a novela de hoje chama-se Fotis Ioanidis, começamos mesmo com o avançado grego do Sporting que continua a estar num impasse esta transferência Eu já sei que nos comentários a malta vai dizer que nós andamos sempre aqui em dar em rede esta novela mas se o negócio não se concretiza, se há novas informações nós temos de ir atrás dele e esse ir atrás dele prende-se aqui com duas situações Primeiro, nós dissemos no início da semana e bem que o jogador está comprometido com a ideia do Sporting quer mudar-se para Lisboa, quer treinar em Alcochete ser treinado por Ruben Amorim e fazer parte da equipa dos campeões nacionais A equipa do Panathinaikos no início da semana, ponto de ordem tinha 50% do passo, os outros 50% do passo era do Levadiacos O Panathinaikos contratou, havia um princípio de acordo com o Sporting mas que o Panathinaikos, depois de ter o passo na totalidade de Fotis Ioanidis avançou com uma outra ideia O Panathinaikos quer 25 milhões de euros e ponto final daí não há dúvida mas está disposto, porque já sabe que o jogador não quer ficar na Grécia a vender-se Ioanidis e aqui entra uma espécie de leilão que a formação do Panathinaikos está a fazer nesta altura É mesmo isso que nesta altura está a travar a saída de Ioanidis do Panathinaikos para o Sporting porque a equipa grega, tendo 100% do passo, vai aqui atrás da melhor proposta e para a equipa do Panathinaikos a melhor proposta tem que bater nos 25 milhões de euros O Sporting já apresentou uma proposta primeiro 18 mais 2 isto já há mais de um mês esta semana uma proposta de 20 mais 3 mas a equipa do Panathinaikos quer 25, ponto final não há aqui conversa nem 20 mais 5, nem 22 mais 3 é 25 milhões de euros este negócio e é esta arquitetura negocial que está a atrasar esta transferência porque a equipa do Panathinaikos deu mais um sinal de que efetivamente quer vender-se Ioanidis porque inclusive não inscreveu os jogadores na lista que enviou à UEFA para participar nas competições europeias na eliminatória que vai já entrar a equipa grega durante esta semana portanto Ioanidis está mesmo de saída porque é um jogador importante para o Panathinaikos e se fosse para ficar e se o Panathinaikos quisesse fazer um braço de ferro ainda maior para a continuidade de Ioanidis no emblema helénico teria-o inscrito nas competições europeias como não inscreveu é mesmo para sair agora vamos perceber se o Panathinaikos mantém esta leva de negociar com o Sporting de uma forma mais certa e célere ou se vai no fundo mostrar a outros clubes interessados que Ioanidis agora é do Panathinaikos a 100% e que está na disposição de negociar o Bolonha como vocês sabem está atrás de um avançado já falou sobre Ioanidis o Bolonha vai ter dinheiro vivo agora com a venda, vamos falar mais à frente de Calafiori para a formação do Arsenal e como tal pode entrar mas para já o jogador quer Sporting quer mudar-se para Portugal e o Sporting quer contratá-lo vamos lá ver se esta novela fica arrumada na próxima semana até porque Ruben Amorim quer rapidamente poder contar com um avançado e Ioanidis é o avançado que queres contar avançamos agora para o Benfica e para dois temas muito rápidos relacionados com o Benfica David Neres já falamos sobre o interesse do Nápoles o Benfica está na disposição de vender David Neres não havendo espaço, esta semana David Neres foi muito sondado Vesigtes primeiro Nápoles depois e a formação napolitana está muito interessada em poder contratar isto quem sabe não está relacionado com possíveis saídas não só de Ozymane mas também de Quebrados Kélia e David Neres entra nesta equação ele tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros mas o Benfica está na disposição de o vender por um valor a rondar os 40 milhões é esta a proposta que tem de chegar-se à luz para David Neres poder ser então vendido para qualquer outro emblema para já o Nápoles fez uma breve sondagem não houve qualquer proposta em cima da mesa e como tal o jogador continua às ordens de Roger Schmidt houve segunda nega esta semana por Artur Cabral desta vez veio de Espanha do recém-promovido emblema catalão o Espanhol de Barcelona os Pericos apresentaram uma proposta de empréstimo para contarem com Artur Cabral sem opção de compra e portanto levou imediatamente uma nega do Benfica este empréstimo que a equipa do Espanhol de Barcelona queria por Artur Cabral durante esta semana Artur Cabral e o Benfica já rejeitaram uma proposta vinda da Arábia Saudita do Neom uma equipa da segunda divisão saudita e foi esse fator que fez com que Artur Cabral não se mostrasse interessado a proposta foi de 20 milhões o Benfica rejeitou o jogador também não teve interesse em mudar-se para o futebol saudita e agora as águias rejeitaram um possível empréstimo de Artur Cabral porque ou é dinheiro e venda ou então não há saída de Artur Cabral nesta fase do Benfica um avançado que na última temporada fez 11 golos e 3 assistências em 43 jogos Cara Nova chegou à regoleira Daniel Cabral estamos a falar de um campeão do mundo sub-17 é médio defensivo chega à equipa do Estrela da Amadora e assinou um contrato válido para as próximas 4 temporadas até 2028 há no entanto aqui uma grande dúvida em torno de David Cabral David Cabral é médio defensivo pertencia ao Flamengo tem de resto um historial fabuloso ao serviço do Mengão internacional jovem brasileiro campeão do mundo de sub-17 mas está sem jogar desde 2022 ele teve um problema no joelho recuperou e é agora sob esse estado físico um bocadinho nubuloso que ele chega à regoleira e à Estrela da Amadora mas a equipa tricolores portuguesa acredita que David Cabral Daniel Cabral aliás vai conseguir entrar bem na formação treinada por Filipe Martins falamos agora do ABS há dois nomes aqui colocados neste sábado prestes a chegar à equipa da Vila das Aves um deles é são os dois bem conhecidos do futebol português Abrojânia o georgiano Abrojânia deve chegar vindo do Atai Sport de resto já há um acordo praticamente selado o jogador nesta altura está em trânsito para Portugal e acertar também os trâmites legais para poder entrar em solo luso ele desvinculou-se do Atai Sport vai chegar a custo zero à equipa de Vítor Campelos isto é um dado praticamente consumado só falta praticamente fechar-se essa apresentação o outro nome que ainda é uma incógnita é o de Lucas Piazon Lucas Piazon está sem sem jogar desde do fim da última temporada esteve emprestado pelo Sporting de Braga ao Botafogo não jogou ainda em 2024 e ele foi oferecido à equipa do ABS e a formação do ABS mostrou-se interessada mas quer que o jogador chegue a custo zero o Braga também quer terminar o contrato ele tem mais um ano de contrato com a equipa arsenalista e este impasse prende-se precisamente com um acordo que com certeza Piazon e o Sporting de Braga ainda não o tiveram e como tal o jogador não tem carta branca para se poder apresentar no clube que o desejar o ABS está aqui muito interessado em poder ter esta cocluse do futebol eu diria mesmo mundial foi uma das revelações de um torneio de Toulon imagine-se em 2014 ele chegou muito cedo ao Chelsea ainda com a idade de sub-18 que chegou ao Chelsea em 2011-2012 depois chegou a estar emprestado ao Málaga ao Vitesse ao entrar Frankfurt ainda em Inglaterra ao Reading ao Fulham esteve no Kiev depois esteve no Rio Ave com dois períodos de empréstimo o Braga contratou em janeiro de 2021 com contrato até 2025 fez uma boa primeira época em Braga de resto em uma taça de Portugal com os arsenalistas depois no ano passado há dois anos acabou por não ter a mesma preponderância seguiu para o Botafogo e agora está sem jogares ainda neste ano vamos lá ver se Lucas Piazon encaixa ou não no AVS um nome aqui bem interessante que surge neste sábado fim de novela para Bruno Lourenço já foi apresentado no Ahmed Sports na Turquia recordam-se foi resto novela neste mercado flash esta semana Bruno Lourenço não apresentou-se aos trabalhos do Boa Vista desde segunda-feira pediu a rescisão de contrato conseguiu essa rescisão de contrato e foi oficializado no Ahmed Sports na Turquia segunda divisão turca aí vai Bruno Lourenço para a sua primeira experiência no estrangeiro este jogador natural de Sacavane de Lisboa formação no Sacavenense no Benfica depois passou pelo AVS pelo Montalegre Sturil Praia Boa Vista nas últimas duas temporadas e agora a mudar-se para o Ahmed Sports para este jogador de 26 anos vamos lá ver como é que ele vai ter também esta primeira experiência na segunda divisão turca na segunda divisão portuguesa destaque aqui para o Vizela contratou Jean-Pierre Reine é um jogador que chega do emblema suíço o Schofhausen depois de duas temporadas ele é suíço de origem peruana e este defesa central que assinou o contrato com a equipa do Vizela até 2026 chega a custo zero é um defesa central aqui para ter a sua primeira experiência em Portugal formado no Graschoppers vamos lá ver como é que Reine vai então encaixar-se na equipa de Ruben de Lavarrera na segunda divisão ainda na segunda divisão destaque para Tiago Matos um jogador de 23 anos médio defensivo formado no Futebol Clube do Porto vencedor da Youth League com os Dragões em 2019 e que chega para a equipa do Torriense depois da sua experiência fora na Polónia e também na Eslovénia na Eslováquia perdão no Radom Yak Radom e também no Tartan Prezov chega para o Torriense assinou o contrato por uma temporada a custo zero Tiago Matos de regresso ao futebol português é um médio bem conhecedor do futebol português e também bem conhecedores da segunda liga dos períodos em que esteve também na equipa B azul e branca Tiago Matos então a ser reforço do Torriense lá fora no que a treinador diz respeito Álvaro Pacheco vai ter mais uma experiência no estrangeiro ele vai ser treinador na Arábia Saudita no Al-Orabá de resto já terá viajado segundo o 00 tem também informações para a Arábia Saudita para se vincular com este emblema Saudita o Al-Arabá é uma equipa que conseguiu a promoção esta temporada ao primeiro escalão do futebol Saudita e segundo informações que o 00 também conseguiu obter Álvaro Pacheco vai assinar contrato para esta temporada para ser treinador do Al-Orabá a equipa da Arábia Saudita e então ter aqui a sua segunda experiência como treinador principal no vasto da gama a coisa não ficou bem e agora vai para o Al-Orabá ele que já teve uma experiência na Lituânia mas na altura era treinadores adjunto na Premier League destaque para Jadon Filodjan Filodjan é um avançado um extremo que pode jogar em qualquer uma das alas e foi anunciado como reforço o Aston Villa e é aqui um exercício interessantíssimo o Aston Villa vendeu este jogador no ano passado ao Old City por cerca de 6 milhões de euros e ficou com 30% de uma porcentagem de venda de uma futura venda dos jogadores mas também com uma opção de recompra e o que é que fez foi mesmo isso recomprou mas como tinha ainda 30% o negócio fez por 15 milhões de euros e contratou um jogador que era desejado pelo Ipsuich e que também o Barcelona já tinha andado à perna deste jovem jogador internacional jovem britânico Filodjan Jadon Filodjan a ser então anunciado mais um reforço para a equipa da Unai Emery e o bom trabalho de Monchia mais uma vez aqui a ser evidenciado contrato até 2029 grande reforço para a equipa do Aston Vila em condições normais vai ser uma peça importantíssima até porque a equipa perdeu o Lee Hopkins agora Arsenal estávamos a falar de Ricardo Calafiori o novo menino bonito das defesas italianas vai sair do Bolonha depois de uma super temporada e vai mudar-se para a equipa do Arsenal aqui é um fator interessantíssimo os jogadores vai custar ao Arsenal 40 milhões mais 5 por objetivos vai assinar um contrato até 2029 mas a equipa do Bolonha tem um problema em mãos é que o Basileia tem uma percentagem significativa ainda do passe de Ricardo Calafiori e a equipa do Bolonha antes de vender ao Arsenal quer tentar contratar comprar o resto do passe ao Basileia para no fundo ficar com 100% do valor da transferência vamos lá ver se isto acontece ou não porque ficando com 40 milhões pode lá está como dissemos no início do programa atacar Ioana e diz de outra forma se for só 20 milhões 50% do passe vai ser mais difícil para o Bolonha poder atacar essa vertente com um avançado chamado Fotis e Onidis no Manchester United há um novo médio a entrar e isto pode significar também a dança de cadeiras com o Paris Saint-Germain a entrar de outra forma no social por João Neves porque Manuel Lugarte vai mudar-se de Paris para Manchester vai ser reforço da equipa do Manchester United 60 milhões de euros o acordo está fechado os trâmites de negócio ainda não estão completamente arrumados não serão com certeza este valor completamente à cabeça o Manchester United está a investir muito neste mercado de transferências Lenny Ouro e agora Manuel Lugarte 60 milhões é quanto vai custar Manuel Lugarte contrato 5 anos até 2029 e mudar-se aqui completamente Manuel Lugarte do Paris Saint-Germain para a equipa do Manchester United e que ascensão meteórica de Manuel Lugarte chegou a fome alicão em 2020 2021 depois mudou-se para o Sporting na época a seguir teve duas épocas no Sporting Paris Saint-Germain e agora depois de uma época no Paris Saint-Germain vai para o Manchester United isto tem sido um rodopio aos 23 anos para Manuel Lugarte no Milan há aqui um reforço interno com grande visão por parte da formação do AC Milan renovou o contrato com Francesco Camarda Camarda entrou de resto na história do clube com a sua estreia ainda com 15 anos esta temporada diria que ainda tinha 15 anos quando se estreou Camarda ao serviço do AC Milan na última temporada fez dois jogos com a equipa do AC Milan exatamente aos 15 anos foi carrasco português no Eurosub 17 se bem se recordam um grande campeonato da Europa e agora assina contrato bem longo até 2027 aos 16 anos Francesco Camarda a ser então e teve só esta duração de contrato precisamente por ter apenas 16 anos a ser mais uma promessa de futuro da equipa do AC Milan e a continuar e a ter o seu primeiro contrato profissional Francesco Camarda ainda assim o AC Milan procura contratar um avançado e o nome dele é Niklas Fulkrug o homem panzer o goleador da Alemanha no último campeonato da Europa aquele que saltava do banco e prestava poucos minutos para marcar é jogador do Borussia Dortmund e a chegada de Garcia ao Dortmund pode fazer com que o Fulkrug saia e a equipa do AC Milan vê em Fulkrug a peça ideal para entrar depois da saída de Olivier Giroud 15 milhões entre 15 e 20 milhões o negócio pode acontecer em Itália é dado como uma aproximação muito real que pode surgir fechado nos próximos dias Fulkrug a acontecer também é uma troca bastante interessante Niklas Fulkrug aos 31 anos teve uma espécie de segunda vida depois de em 2022 ter feito uma temporada espetacular no Werder de Bremen 19 golos primeiro depois 16 mudou-se para Dortmund foi ao campeonato do mundo foi ao campeonato da Europa ganhou uma projeção brutal Niklas Fulkrug e pode agora ir para o AC Milan aos 31 anos quem diria Fulkrug a ter aqui completamente uma nova vida Dani Olmo pode regressar a casa é verdade formado no Barcelona saiu muito cedo pode ir na Muzagreb se bem se recordam está no Leipzig e a equipa do Barcelona já tem tudo preparado o Barcelona que depois de ter tido a liberdade da La Liga em poder negociar em virtude do teto salarial agora tem sido uma gestão cirúrgica Nico Williams e agora Dani Olmo 60 milhões de euros é quanto vai pagar por Dani Olmo ao Leipzig contrato até 2030 de 6 anos e se isto acontecer é um grande negócio para a equipa do Barcelona para Dani Olmo também aos 26 anos a regressar completamente pela porta grande à equipa do Barcelona tem feito épocas incríveis Dani Olmo quem diria ele já está há 5 temporadas vai para a 6ª época no Leipzig depois também de várias temporadas no Dinamo Zagreb e tem apenas 26 anos 60 milhões o negócio pode acontecer e pode ser fechado também a qualquer altura há um novo avançado em Vigo Borja Iglesias já foi anunciado vai por empréstimo do Betis depois de ter estado emprestado também ao bairro de Leverkusen depois de uma grande temporada no Betis a coisa perdeu-se o efeito Borja Iglesias perdeu-se também no Benito Villamarine ele foi emprestado na segunda metade da temporada para o bairro de Leverkusen foi campeão alemão e agora vai jogar-se por empréstimo no Celta de Vigo e não há opção de compra os galegos vão contar com Borja Iglesias e ele vai regressar porque tem contrato até 2026 com o Betis e a coisa fica arrumada dessa forma da regressa ao futebol francês está Thomas Mounier Mounier é lateral direito do estava no Traves no Sport isto pode fazer com que o Traves no Sport feche mesmo Pedro Malheiro portanto Mounier terminou o contrato saiu a curso zero do Traves no Sport e já foi anunciado como reforço do Lille vai jogar nos Dogs até 2026 um reforço bastante interessante apesar dos 32 anos a equipa de Bruno Genésio ganha aqui um jogador muito muito experiente campeão da Liga Francesa tem três ligãs ao serviço do Paris Saint-Germain e tem muita experiência internacional então Thomas Mounier a regressar a França e vai ser jogador do Lille até 2026 quem está de regresso à Dinamarca é Thomas Delaney ele chegou ao fim a sua ligação com Sevilha nesta sexta-feira desvincularam-se os dois um do outro cada um seguiu a sua vida e neste sábado Thomas Delaney foi anunciado como reforço do Copenhague está de resto de regresso completamente a casa este internacional dinamarquês com uma história fabulosa e curiosa procuram leiam porque é incrível um jogador desta capacidade e com no fundo este handicap conseguir atingir o nível que Thomas Delaney atingiu com cinco ligas dinamarquesas uma super taça alemã uma taça da Alemanha quatro taças da Dinamarca 80 internacionalizações é um jogador exaço e foi agora anunciado como reforço do Copenhague para as próximas duas temporadas Thomas Delaney Cristiano Borja esse mesmo jogou no Sporting esteve no Braga desvinculou-se com o Sporting de Braga e foi anunciado como reforço do América do México contrato até 2027 um bom acordo aqui para Cristiano Borja que assina por três anos regressa ao continente americano embora seja na América do Norte ele é natural da Colômbia como sabem mas vai jogar no América do México de resto tinha vindo do México do Toluca para o Sporting e agora regressa ao México tem de resto ali bastante mercado aos 31 anos Cristiano Borja Borja e tá a ser anunciado como reforço do América do México e por último o nosso jogador da Distrital o nosso craque do dia de hoje é nada mais nada menos do que Paulo Catarino o nome não é estranho para a maioria das pessoas e a história de Paulo Catarino é amorosa é espetacular tem 52 anos isso mesmo é possivelmente o jogador mais antigo vai ser possivelmente o jogador mais antigo na Distrital de Setúbal ele foi anunciado como reforço do Botafogo Cabanas depois de ter estado duas temporadas a jogar no Montinhos dos Pegos do Campeonato de Inatel ele transferiu-se agora para o Botafogo Cabanas aos 52 anos da Associação de Futebol de Setúbal da primeira divisão da Associação de Futebol de Setúbal o 0-0 noticiou o Paulo Catarino tem uma história espetacular tem muitos muitos golos é um jogador com golos com fartura passado na primeira liga na segunda liga e as pernas enquanto lhe dão resistência ele continua a jogar e foi anunciado então como reforço do Botafogo Cabanas e é o nosso destaque hoje também aqui no Mercado Flash estas histórias estão todas em 0-0.pt nós vamos descobrir sempre todos os dias um jogador que mudou de equipa em Portugal e nós vamos falar sobre um desses jogadores é o Calhas pode ser o seu nome que apareça no dia de amanhã portanto esteja aí connosco amanhã domingo vamos também estar com o Mercado Flash um abraço fiquem bem